Bom rapaziada, muita gente me pediu os vídeos das duas finais que eu, o White, o Lasanha e o Vini ganhamos Então eu resolvi aqui estar fazendo aquele vídeozinho insano mostrando pra vocês como que foi o torneio e as finais Então antes de qualquer coisa já deixa aquele likezinho insano Se você for novo, caiu aqui de paraquedas, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações E mano, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo Se vocês querem mais vídeozinhos assim, nesse estilo, nesse formato e tudo mais, demorou? Então vem, tem voações que eu já enrolei demais, bora pro vídeo Mano, se eu ganhar o torneio, vai ser dois torneios que eu vou ganhar, ainda precisamos dois torneios do Cortes Não, não, mano, vamos ganhar, é só ganhar na cara, vamos ganhar, mano Isso, velho Mano, mas o David Jesper não era bom, não? Você tá maluco, velho Bora, bora, bora Rapazeira, quem confia, mano? Vem, bota F, mano O F é a melhor estratégia, velho Na moral, final do torneio, mano Merece seu like, vai tropa Deixa o likeão aí, vai mano, de verdade Bora amassar teus amigos, velho É isso Boa, mano Boa, 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 velho Relaxa, relaxa Boa, 2x2, 2x2 2x2, 2x2, 2x2 2x2, rapaziada Nossa, finalzinha de cria Nossa, mano, cara me deu uma cria, minha menina pra cima da direita Relaxa 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 Boa, ela ganha Boa, ela ganha Vou dar bloco Cuidado, cuidado, velho, vale tudo Opa Nossa Morri Nossa Meu Deus, mano O que eu fiz ali, velho? Na moral Tá muito tenso, velho Nossa, o outro tá atrasado Vai, vai lá, vai lá Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, lasanha O que é isso, velho? Boa 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 Ai, tá bom Nossa, mano, tá muito tenso, Zé Ninguém morre agora Boa, boa, boa Meu Deus Cuidado Cuidado, Luque Lasha Aqui, 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 lasanha Boa Caraca, tá muito tenso, velho Nossa, beleza Nossa, velho Vou tentar atravessar Travessar também Boa, boa, boa Você pode matar aí Ai, quase Boa 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 Vai zerar, mano Mas a gente ganha se zerar, velho Se pá Nossa, cara Morreu, será? Morreu Meu Deus Ninguém morre, velho Nossa, senhora Nossa, ninguém morre, mano Não, rapaz Melhor que não Ah, se zerar, mano Se zerar, a gente ganha Se zerar, a gente ganha Opa Ah, amor Não, não Não, não, não Não, não, não Mas, como que... Ai, vai zerar, zerar Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Boa Boa, boa Nossa, senhora Nossa, como que ela não pegou Entre as lasanhas Mano, eu não sei, velho Mano, eu não sei, velho Ganhei Me vira, mano Eu ganhei, velho Que isso, cara Meu Deus Ah, não, velho Meu Deus Que isso, mano Mano Ah, não, velho Meu Deus Meu Deus, cara Caramba, essa aqui foi muito insana, mano Me vir Vai ver o carregado aqui Um Dez Três Daquizinha é Meu freguei Vai Dá pra ir? Vai 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 Nossa 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 Matou O cara Com Mano Tá com muito delay Mano Mano Tá delay Eles ainda são Da Europa Obrigado pela tua ação, mano Você tá ajudando demais o canal, cara De verdade, muito obrigado, mano De verdade, muito obrigado, mano 2,3 Luxinha Meu freguês Eu freguei de nada, mano Deixa eu tomar calma Boa, boa, boa Mostra Aaaah Raul Oi Ó Quintain Remem mas não passou muito tempo alguém alguém que te olha se eles ficaram em posição melhor que a nossa na terceira fase e eu vou olhar você tá beleza mano é isso cara bora bora mano, o cara entrou, o cara entrou 4-2 rapaz aí, tranquilo, ninguém tá te dando o block levei ele, x1, x1 ele me levou, levei ele rapaziada, flota a F aí, tropa, flota a F aí, rapaziada mano, flota a F, mano ele me levou, levei ele, x1, mano ai meu Deus, eu mutei aqui, mano sabe, calma, ups você ganhou? boa, mano rapaziada, falta 4 likes 4.900, vamos, vamos tufi, tufi, pop, pop eu acredito, velho que vai pegar 5k de like, mano vai pegar 5k de like na live, mano bora, velho, esse torneio tá muito insano, cara mano, vamos pegar 5k de like, tropa rapaziada, se você for novo já se inscreve no canal live todo dia, 8 horas da manhã até o infinito e além, mano mas tem um, recuperem, GG só calma, calma passo, passo, alguém passa passo, passo, tá, passo, então vou passar, vou passar vou passar, vou passar não deixa ele passar não, Vini ah, velho só pra afobar, mano nossa, eu ia usar coração nossa, e agora, Vini? não, mano, 3 pezinhos, Vini mano, esse cara é muito bom o pezinho, alguém segue ele boa, boa, boa boa, Lázaro, ele pegou o pezinho boa, mate é isso, velho foda isso aqui, mano foda isso que tá dando bom, mano rapaziada, de coração já se inscreve no canal, mano deixa o likeão de cria vamos aqui, vamos tem live todo dia 8 horas da manhã até o infinito e além, demorou mano, live todo dia 8 horas da manhã até o infinito e além, mano é isso, velho é isso, cara ai, mano, achou, 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 velho bora é quem? é um, eu moro esses carinhas todos aí, velho acertei, x1 é um z1 morri relaxa boa relaxa 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 ah, fiz um negócio pra ele ele caiu, ele caiu ele errou olha, tem a blu tá Opa! Nossa, pulou para o choro! Ah, ele barulho! Ele tá querendo só passar. Alguém quita e vê se zerar. Tá bom, venda, venda! O meu irmão vai ver, mas... Boa! Boa! Boa, ele gastou. Boa! Opa, opa, opa! Ele acertou? Aham! Ganhei! Ganhei, ganhei, ganhei! Boa! 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 Boa, velho! Boa, velho! Boa, velho! Boa, velho! Rebante, mano! Família, de verdade, bora pegar 5k e 200 de like, mano! Bora pegar 5k e 200, tropa! Bora, rapaziada! Boa, bora! Mano, flota esse aí, tropa! Flota esse, mano! Flota esse, mano! Fala, mano! Vambora! Boa! Boa! É que a gente veio pra ele e a gente vai fazer isso! Ai! O Yuri tá me focando, ó! Dá pra perceber isso! e ele tá com raiva do cê velho boa e você deram um soco ainda ele é muito feliz relaxa a lenda mas o cara tá muito focando eles não paramos de conseguir Ah, delay Mano, de verdade, acho que Eu acho que se torne o português aqui, mas teve delay, velho Então, semifinal com o delay Né, mano Boa, delay, vião na rasteira Nós caiu, dois 3 caiu, 3 caiu, 3 caiu O Gizinho fez Boa, 2 morreu, 2 morreu Morreu 3 Acho que foi do nosso 3v3, 3v3, ah Boa, Gizinho morreu Boa 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 Relaxa, relaxa Boa, mano Ai, quase que eu mato o Yuri 3x2, 3x2 3x2 Aham Olha lá Ai, puxado Um morreu, o Yuri morreu É só o Darkzinho Boa 3x1, 3x1, mano Boa, só pegar ele, mano Ai Boa Boa Provavelmente é o R3 na final Ele ganhou o torneio de ontem 4v4 Carburando esse queque Meu brinquedo de diamante Eita Joga de mais Nossa, mano Mano, matei 3 Desde o Darkzinho, velho Um, dois, três Darkzinho é meu freguer Vai Mano, matei 3 Desde o Darkzinho Nem o torneio, mano Na moral, velho Ih, errei o troço Bora pegar 5.300, mano Fim É isso, cara Meu amigo Finalzinha do torneio Finalzinha do torneio Minha rapaziada É agora, mano Nossa, mano Vambora, tropa É agora, velho Mano, quem confia Flota F, mano Flota F demais Tá bom, velho Finalzinha Insana, tropa Bora Bora, rapaziada Mano, vamo ganhar Vamo ganhar, vamo ganhar Mano, é final, velho É, vamo, vamo Tem o R3 E tem o Os caras são bons Mas não é Vambora Só focar, rapaziada É o R3? É o R3 É o R3 O R3 É o que pegou o top 2 comigo Com 200 ping, sabe Aham, tô ligado Então Um deles é ele Só que a gente não sabe qual Esse cara tá disfarçado Ah, já vai doer Tá, vamo ganhar Valeu, gente Não só o R3 Valeu, gente Valeu Valeu Mano, que brincadeira Pela atuação, velho Ganhei esse torneio Mano, eu vou ganhar esse torneio Pra você, seu lindo Mano, eu vou ganhar meu próprio torneio, tropa Vambora, rapaziada Só falta essa, mano Falta só essa, tropa Nossa Ele morreu Morreu Morreu, morreu, morreu 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 um do nosso Nossa, mano Eu ia... Era pra eu ter me matado com ele Pra eu ter me matado com ele Pra eu ter me matado com ele E aí, quando eu tava... Relaxa, White Relaxa, relaxa 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 Era pra ele morrer... Mano, era muito velho morrer junto comigo Só quando ele saiu... É, deve ser Só quando ele saiu zero delay Só quando eu tava meu voz Boa 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 Entrou em choque Morreu Ah, é 4v2 Morreu Morreu Ah, o cara me atrapalhou Ah, deixa eu... Ah, deixa eu... Ah, deixa eu... Ah, não... O Luke voltou 1v1 1v1? X1, X1, tropa É agora, rapaziada Vai ver o carregado aqui Boa Boa 高 높 E aí E aí O i E aí E aí E aí E aí 3x1 mano tem que respeitar mano 3x1 véi é isso véi boa nossa é isso véi o carregado aqui ó cê é louco 3x1 mano nossa véi nossa véi 3x1 mano meu deus cara isso pô mano nossa o carregado aqui ó os humilhados serão exaltados cara os humilhados serão exaltados cara isso véi boa mano boa véi na moral mano mereceu seu like troca mereceu seu like véi 3x1 mano nossa cara é isso chaves é isso cara nossa mano boa véi nossa cara que torneio incrível mano 3x1 na final véi tem que respeitar véi boa boa ainda parabéns meu torneio jogou muito tempo então mano brigadão pelo vincão cara de verdade mano mano mano